Os ataques acontecem em pleno centro de Teresina. São assaltos praticados por quadrilhas que abordam as vítimas, especialmente durante a noite. Em muitos casos, as pessoas precisam entrar e sair do trabalho um pouco mais tarde. São funcionários e profissionais que prestam serviços de plantões em escritórios localizados no centro. Mas quem participa de algum evento no centro também é alvo dos bandidos. O professor Charles Douglas foi até o primeiro distrito para registrar boletim de ocorrência. Ele foi atacado por três bandidos. Três pessoas me abordaram. Aí fecharam rapidamente, foi uma coisa muito rápida. Aí já pedi carteira, eu estava com celular, carteira, bolsa. Aí levaram, puxaram a bolsa, levaram, me empurraram, levaram a bolsa e saírem correndo. Chamei a polícia, a polícia veio depois de uns 20 minutos mais ou menos, 25 minutos. Fiquei esperando ali na parada mesmo, né? E a gente deu uma ronda aí pela cidade, mas não encontrou esses elementos. Encontramos a carteira. A carteira com todos os documentos, uma quantia pequena de dinheiro, né? E aquele negócio, né? A polícia prende e aí as leis são frágeis no Brasil, certo? O cidadão está todo amecido de bandido. Os pedestres também são atacados pelos usuários de drogas. Durante o dia, eles ficam escondidos em casas abandonadas. E à noite, partem para os ataques. A população sabe que os cuidados necessários precisam ser adotados. Saí de casa, com os cartões, às vezes eu coloco dentro do bolso, tiro da carteira, procurando andar sem dinheiro, muito dinheiro, no banco. Sem nenhum tipo de joias, é isso? Não, sem relógio. Para não chamar a atenção dos bandidos. Aqui não está mais tendo segurança de mais nada que nenhum. E à noite? A noite, não falo não, a noite é pior ainda. O que na verdade está precisando é que mude a lei, entendeu? Não é policiamento, não é prefeitura, não é nada. É a lei que tem que ser mudada, entendeu? E à noite, você se arrisca no centro de Terezinha? Não, eu me livre, só se for para mim ser morto. Você está com um celular moderno aqui na sua mão. Não é um risco? É um risco. É um risco. Vamos esconder esses equipamentos, não é não? Pois é. E à noite, você se arrisca em alguma rua do centro de Terezinha? Não, não. Por quê? Só o medo. O medo de ser assaltado, e aqui é perigoso demais. O medo de ser assaltado, e aqui é perigoso demais.